Ah, e aí? Como é bom ser o amigo da vizinhança, o Homem-Aranha? Mas hoje a minha missão vai ser um pouquinho diferente, porque parece que o agente Sargento Dardom me chamou para a base militar para falar umas coisas muito diferentes. Fala aí, agente, como é que você tá? Fala, Homem-Aranha! Hoje eu te trouxe para fazer uma missão super incrível! Ah, uma missão incrível? Ah, da última vez que você disse isso não foi nem um pouco incrível. Você me colocou para derrotar aquele super vilão, o Dr. Octopus. Ah, mas hoje vai ser incrível porque eu vou precisar dos seus super poderes para fazer o teste de um corpo! Não seria um corpo, eu acho que é um exoesqueleto, o Hug-Wug! Ai, caramba! Então o Hug-Wug tá logo ali! Eu vou fazer que tipo de teste com o corpo dele? Você vai entrar nele! Como se fosse o Avatar! Já assistiu aquele filme? Ah, eu já assisti o filme Avatar! Eles entram em umas cápsulas e meio que entram em outro corpo, não é isso? Exatamente! Você vai se transformar no Hug-Wug! E a sua missão é testar quanto ele é resistente! E você vai ter que quebrar o número maior de ossos possíveis! E para te incentivar, vou chamar a Kissy, que é a namorada do Hug-Wug, para ela te influenciar ainda mais! O que acha, Homem-Aranha? Vai aceitar essa missão? Ah, caramba! Galera, parece que o agente quer que o Homem-Aranha faça uma missão de destruição de ossos! Eu tô muito ansioso para saber como que essa história vai se desenrolar, então já vai deixando o seu joinha se você também tá! E comenta aí embaixo o emoji de um coraçãozinho! Por que um coraçãozinho? Eu não faço a menor ideia! Mas se todo mundo quer comentar um coração nos comentários, eu vou deixar um amém no comentário! Então, agora bora ver como que o Homem-Aranha vai fazer para ele se transformar no Hug-Wug e tentar quebrar os seus próprios ossos! Vambora! Ah, tá bom! Eu aceito a sua missão, gente! Então, como eu faço? Ah, basta você ir do lado dele e o sinal do Beep vai tocar! Assim que tocar, vai ocorrer uma explosão e você vai nascer no corpo dele! Ah, beleza, gente! Valeu! Ai, caramba! Eu não acredito que eu vou me transformar num Creepypasta do Pop Playtime! Uaaaaaah! Ai, caramba! Olha pra mim! Eu tô muito feio! Caramba, realmente essa máquina funcionou! Eu não tava esperando por isso! E agora como que o Homem-Aranha vai quebrar os seus ossos? Ai, caraca! Uhul! Nossa, olha pra mim! Como eu sou legal! Eu sou realmente o Hug-Wug! E eu quero abraços quentinhos! E eu posso aterrorizar as pessoas! Coisa que o Homem-Aranha nunca pôde fazer! É, isso aí é verdade, né? Não deixa de ser uma verdade! O Homem-Aranha talvez sempre quis atorizar as pessoas e nunca pôde por ser um super-herói! Mas agora que ele é um vilão... Galera, o que que infila ali atrás? Parece que aqui se tá batendo nos militares! Vamos ver isso daí! O que que tá rolando? Ai, quem é você? Ah! Quem é você? O que que você... Ei, moça, calma! Ai, caramba! Ei, quem é você? Ai, você tá me batendo! Senhores, parem de atirar nela! Ela é minha amiga, parece! Você é igual a mim, só que... Toma aqui, cara! Toma essa! Para de atirar na minha amiga! Ei, você deve ser a tal da Kissy que o senhor general falou! Ah, é isso mesmo! Eu sou a Kissy! Ah, entendi! Você é o Hugwug, né? Sim, eu sou o Hugwug, mas na verdade eu era o Homem-Aranha, entendeu? Ah, sério? Qual foi, meu irmão? Tá maluco, rapaz? Tá me olhando de cara feia aí? É bem forte, né? Sou sim, Kissy! Olha só, a minha missão hoje vai ser de quebrar todos os ossos do meu corpo! Você quer entrar nessa missão comigo? Ah, eu quero! Parece ser bem legal quebrar todos os ossos, assim como abraços quentinhos, né? É! É! Nesse estilo mesmo, Kissy! Então, olha, a gente vai precisar de um carro! Você sabe onde a gente pode desenrolar um carro nessa base militar? Ah, eu acho que... Eu acho que aqui vai ser difícil, aqui só tem tanques e jatos! Eu acho que eu tenho super poder e eu posso invocar um carro! Uau! Que tal, bonito! Eu adorei! Essa Kissy parece um tanto quanto interesseira! Legal, Kissy! A primeira parte pra gente quebrar os ossos eu acho que ia bater no carro como se fosse um acidente super sólido! Uau! Bola, Kissy! Ah! 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 Nossa, olha o barulho que apareceu na tela de ossos quebrados e olha o placarzinho de ossos aí, pessoal! Apareceu que o Huggy Wuggy quebrou 334 ossos! Nossa senhora, esse vídeo vai dar um trabalhinho pro João, hein? Ai, ai, que loucura! Tá, cadê a Kissy agora? Como é que eu vou achar ela nesse pântano? Ei, Kissy, cadê você? Ah, eu tô aqui atrás! Você não tá me vendo! Eu tô aqui, poupilho! Ah, aí atrás? Cadê? Ah, ali pra trás! Para de andar pra frente! Nossa senhora! Ah, agora sim eu te achei, meu amor! E você quebrou quantos ossos? Todos os ossos! Mas aí o vídeo não vai ter graça! Você já quebrou todos os ossos na primeira queda! É porque tem mais ossos! Não acabou não do popinho! Mas como é que você quebrou todos os ossos se não acabou? Ah, quer saber? Kissy, você tá meio... Meio bugada! Tá, legal! Agora a gente vai ter que procurar o carro pra gente continuar a nossa aventura! Você consegue ter um carro aí, Kissy? Ah, não! Não consigo! Eu sou fofinha! Ah, é verdade! Tá, agora eu vou ter que pegar outro carro e eu vou ir pra cidade! Porque lá na cidade a gente vai poder fazer uma bagunça muito maior! Chegamos no topo do Cristo Redentor! Aqui é bem alto, né? É, e a gente vai ter que pular daqui pra quebrar muitos ossos! Então vamos, Kissy! Uou! Uou! Meu Deus! Nossa, ela veio mal com uma bala! Uou! Ai, nossa! Nossa senhora! Eu quebrei 637 ossos! Ha! Kissy! E você? Você quebrou quantos? Você já tinha quebrado todos, então agora você não quebrou mais nenhum, né? Não, agora eu quebrei todos de novo! Ai, caramba! Entendi! Essa Kissy, ela está um pouco, um tanto quanto problemática! Tá, agora bora continuar nossa brincadeira e eu vou ter que ir pra cima do Maze Bank! Mas pra isso eu vou precisar de um veículo que voe muito alto! Que é um helicóptero, galera! Então eu vou pegar um helicóptero aqui, que eu vou pegar esse Savage, que é o melhor helicóptero! Uou! Olha, Kissy! Uou! Uou! Adoro helicópteros! Vamos, Kissy! Eu vou te levar pra cima do prédio e a gente vai pular lá de topo! Uou! Uhul! Easy! Será que agora eu vou ficar sem ossos de verdade? Agora eu não sei! Uou! Uou! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eu vou pegar também! Ai, meu Deus! Nossa, olha esse helicóptero incrível! Eu nunca vi nada parecido! Uou! 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 Galera, agora o Huggy Wuggy voltou pra quebrar! Parece que ele quebrou aproximadamente 1599 ossos aqui no mundo do GTA! E foi o recorde que o Huggy Wuggy conseguiu fazer! Agora, bora voltar pra base militar e falar pros soldados o recorde e falar que o corpo do Huggy Wuggy até que é bem resistente! Chegamos! Legal! Fala aí, senhor general! Ah, olha! Parece que eu tô falando com um outro sargento! Então, eu consegui tirar aqui esse número aqui de ossos que eu quebrei! Toma aqui! Já mandei pro SMS por sim pro senhor! E agora eu vou voltar a ser Lume Aranha, beleza? Ah, tudo bem! Eu vou passar pro meu chefe esse valor! Obrigado, Homem-Aranha! De nada, senhor gordão! Agora vamos chegar aqui do lado do meu corpo e... Uou! Voltei a ser eu mesmo! Obrigado pela ajuda, Kissy! Você foi muito incrível! Tamo junto! Tchau! Quero abraço quentinho! Ah! Ela quer me pegar! Ai, galera! É melhor o Homem-Aranha correr dessa Kissy agora porque agora ele não é mais o Huggy Wuggy! Então, ela é uma ameaça pra ele no Pop Playtime! Então, tamo junto! Até a próxima brincadeira aqui no GTA V! Tem três vídeos todos os dias no canal Brick Games! Então, se inscreve aí que eu tenho certeza que você vai se divertir muito com as nossas brincadeiras aqui! Então, tamo junto e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!